Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um joelhinho recheado, facinho de fazer, gostoso, rapidinho tá pronto. Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! Para nossa receita eu vou usar um ovo, ó. Gente, muito facinho, receita top, né mãe? É, e fácil, né Bira? Pra você que quer ter um lanchinho pra comer no café da manhã, café da tarde. Peraí, ó, foi uma casquinha. Essa daí, né mãe? É verdade, receitinha top mesmo, sabe? E fácil de fazer, qualquer pessoa faz. Essa receita, gente, eu gosto de comer com café. Meu Deus! Que delícia! Tanto à tarde como de manhã, né Bira? E quem gosta também dá pra comer com refrigerante, com suco, não é verdade? Meia xícara de leite morno. O leite tem que tá morninho, mas não quente, ó. Vamos dar aqui uma misturadinha, ó. Vou vir também com meio sachê de fermento, ó, biológico. Top demais, hein? Top! Ó, vamos dar aqui uma misturadinha também, ó. Vou colocar aqui uma colher de sopa de açúcar, ó. E vamos misturar. Vou vir também com duas colheres de sopa de óleo. Gente, receitinha gostosa, hein? Hum! Não vejo a hora de ficar pronta a Bira pra mim comer, ó. Vou vir também agora, ó, vou colocar aqui, ó. Lembrando que toda receita tá na descrição do vídeo. Lembrando que aqui a gente faz com um amor e carinho. Uma colherzinha de sal, ó. Vamos já colocar aqui, ó. Você já tinha colocado sal, mãe? Não, eu coloquei o açúcar. E eu vou usar duas xícaras e meia, mais ou menos, de farinha de trigo. Vou colocar, ó. Vamos aqui, ó. Dar uma misturadinha, ó. Só pra, né, misturar bem aqui os ingredientes. E agora eu vou vir com a farinha de trigo, ó. Vou colocar a farinha de trigo, ó. Vai tudo uma vez, né, mãe? Não, tudo não, Fih. Eu vou colocando aos poucos, sabe? Mas vai toda essa farinha? Vai. Duas xícaras e meia. É, duas xícaras e meia. Se for mais um pouquinho ou menos, eu vou falar pra vocês, tá? Pra avisar. Agora eu vou vir... Dei uma misturada aqui com a colher. Eu vou vir com a mão, ó. Agora não tem jeito, né, Bira? Aquela mão lavada, né? A semana passada que você fala, né, Bira? Só Deus sabe quando. É isso aí, ó. É bem isso mesmo, Bira. Deixa eu pegar aqui a farinha de trigo. E agora a gente vai colocando aos poucos, né, essa farinha de trigo, ó. Vamos colocando e mexendo, ó. Macei bem aqui a minha massa. Olha como que ela tá, ó. Lisinha, né, mãe? Lisinha, ó. Eu passei mais ou menos uns cinco minutos, ó. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ela aqui e vou deixar descansar mais ou menos uns 25, 30 minutos. Ou até dobrar de tamanho. Aí eu vou falar pra vocês quanto tempo ficou. E daqui a pouco a gente volta. A nossa massa dobrou de tamanho. Ficou 30 minutos descansando. Olha como que tá, ó. Bonita, né, mãe? Agora a gente vai... Eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui na bancada e vamos abrir essa massa, ó. Deixa eu pegar aqui. Que massa bonita. Olha. Hum... Que maravilha, né, Bira? É. Vamos abrir aqui a massa, ó. Deixa eu misturar a farinha aqui bem, deixar bem, ó. Vamos fazer assim, ó. Gente, olha que facinha essa receita. Não dá trabalho nenhum, né, mãe? Facinho. Receita topa. Top. Receita topa. Ela topa. Ela topa mesmo. Ó. Vamos abrir a massa, ó. Abrimos a nossa massa. Olha como que tá aberta. Eu vou vir que eu tenho esse... É... Green cheese? É. É queijo, né? É o creme de queijo. Se vocês tiverem requeijão também, vocês podem pôr requeijão. E se vocês não tiverem requeijão, não quiserem, você pode untar ou com margarina ou com manteiga que passa na massa, sabe? E aí a gente vai colocar aqui, ó. Gente, esse green cheese é tão gostoso, né, mãe? É, faz toda a diferença, né, Bira? O povo usa muito na comida japonesa, né? Hum... Não fala não, Bira, que já dá vontade da comida japonesa, né, ó. Vamos colocar aqui, ó. Um tanto bom. Top demais. E vou fazer isso, ó, com a massa, ó. Espalhar? Espalhar, ó. Olha que beleza. Que maravilha. E esse creme, ele é tudo de bom, né? Ele faz a diferença, né, Bira? Faz. É bom demais mesmo, ó. A gente vai fazer assim, ó. Espalhar aqui. Toda a massa, mãe? Não, não precisa ser tudo, porque vocês vão entender depois, sabe? Bira, isso aqui é só pra, né, dar um sabor mesmo maravilhoso, né? Como se diz, até choro, né, Bira? É. Ó, fiz isso. Eu vou vir. Eu tenho presunto e queijo. Eu vou colocar assim, ó. Vamos. Ó. Queijo. Queijo mussarela, ó. Tem como não ficar bom, Bira? Fala aí. Não tem. Ó. Com esses ingredientes, né, mãe? Hum. Isso fica bom demais. Deixa eu ver se tem dois aqui. Parecia que tinha dois. Olha que facinho, gente. Não dá trabalho nenhum fazer isso aqui. Vamos vir com o presunto, ó. Fazer do mesmo jeito que eu fiz, ó. Com o queijo. Só ir recheando, né, mãe? Só ir recheando. Olha que chato, Bira. Quem quiser colocar frango, pode? Pode. Ah, isso. Você pode pôr o recheio da sua preferência. O que você gostar. Né? Ó. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Hum. Ó, vamos fazer isso aqui. Deixa eu dar uma dobradinha aqui. Vamos fazer aqui. E aqui, ó. Vamos dar uma enrolada nele aqui, ó. Vamos fechar bem fechadinho, ó. Sem medo de ser feliz e comer gostoso, né, Bira? Sim. Vamos fechar. Sem pressa, ó. Deixa eu pegar a faca agora. Eu esqueci da faca. Você vai contar assim, mais ou menos, ó. Dois dedos, ó. E vai cortar. Não tem erro. Quem quiser fazer maior ou menor, pode também. Pode também, ó. Dois dedos, eu acho que é o suficiente, Bira. Ó. Cortei todo o meu joelhinho de queijo e presunto. E agora eu vou unter essa forma e vou colocar aqui, ó. Hum. A gente vai colocar porque ele ainda vai crescer. Espera aí. Vai crescer, mãe? Ele ainda vai crescer um pouco mais, ó. Porque a hora que vai pro forno, ele acaba crescendo um pouquinho mais. Lembrando que o meu forno já tá ligado a 180 graus lá, ó. E vamos colocar. Olha que bonito, gente. Olha que maravilha, né, Bira? Imagina depois quando for pro forno e voltar. Olha. Aí muita calma nessa hora, né, Bira? Muita hora nessa calma. Eu achei que não ia caber. Deixei aqui e vou colocar, ó. Coube todos, né? Coube todos, né? Vamos ajeitar pra eles não grudarem a hora que crescer, né? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou untar com uma gema de ovo, ó. A gente vai untar com uma gema de ovo. Passei toda a gema no nosso salgado. Agora ele vai pro forno a 180 graus e vai ficar mais ou menos 30 minutos. E quando tiver assado, a gente volta pra comer essa delícia. Salgado pronto. Ficou 30 minutos no forno. Agora é só comer. Bora lá, Bira? Bora. Deixa eu cortar aqui um, ó, pra vocês verem. Olha aqui o queijo, ó. Gente, que delícia, hein? Passa pra cá, né, mãe? Que maravilhoso. Que fofinho, né, Bira? Olha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha. O creme de queijo, né, mãe? Olha que quentinho, tá? Dá uma mordida. Fala aí, Bira. Delícia. Muito bom, hein, mãe? Bom demais. Podem fazer, vocês vão gostar. Com aquele cafezinho, com aquele suquinho, aquele refrigerante que vocês gostam. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho, pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.